Eu quero saudar a todos esse evento, quero saudar a mesa que vou saudar em nome do doutor Luiz Garcia, como representante das empresas, e estendendo já meus parabéns aqui ao Iabruti pela nova tarefa em ir adiante, saudar o presidente da Anatel, o doutor Eliefas, o Mauro, secretário nacional de telecomunicações. Eu queria, eu até pacientemente ouvi nesses dois dias que estive aqui, e quero dizer aos participantes que fiz questão de voltar no dia de hoje. Sei que é um momento, eu diria, difícil para a gente, até porque eu estou numa fase, e na Bahia, particularmente, como em todo o Nordeste, nós temos um conjunto de atividades festivas e que obriga, inclusive, a minha presença. Eu devo sair daqui, devo correr ainda parte do interior, fiz isso ontem à noite, apesar de não ser uma pessoa muito ligada às festas, eu me considero até muito cintura dura para isso. Mas, tenho obrigações, e diria aos senhores que, no normal, não deveria estar aqui agora de manhã. Até porque, salvo o João de Deus, que é baiano, mas não sei se está com título já no Rio de Janeiro, ou não sei, Ricardo. Então, o universo de votos que poderia disputar nesse plenário é um universo muito reduzido. Mas fiz questão de estar aqui, mesmo deixando de estar agora de manhã em alguma das atividades, por conta do que eu vi ontem, e acho que dos problemas que nós temos enfrentado nessa área. Alguns dos senhores aqui estavam naquele Futuricom, lá na cidade de Florianópolis. Quando nós tivemos a oportunidade de fazer até uma boa reunião, acho que o sacramento estava, estava ali, inclusive, com todo o respeito aos senhores, mas estavam os pesos pesados das empresas de telecomunicações do país. E acho que uma das falhas, e aí vai para o meu amigo Abut, eu, doutor Garcia, acho que não como falha, mas como sugestão, nós não podemos fazer um debate desse painel Telebrasil sem envolver o Parlamento. No que pese as críticas ao Mensalão, eu costumo dizer sempre que não existe corrupto sem corruptor. A relação que temos estabelecido, inclusive, e que é literalmente legítimo o papel das empresas, dos segmentos, temos feito isso com a Rede Globo, participação da Rede Globo conosco no debate sobre a questão, inclusive uma participação importantíssima, quando da discussão, da alteração do dispositivo constitucional que trata da questão do capital estrangeiro, muito bem representada naquele debate pelo Evandro Guimarães, com a TVA, em vários dos aspectos. Portanto, em momento nenhum, essa relação, e aí eu posso fazer de público, dizia isso outro dia a um representante da Globo, o fato de termos discutido, debatido, isso não significa o acerto ou o retorno com mensalidade ou contribuições que o valam para o desempenho e posições parlamentares, assim como temos feito com diversas empresas. Portanto, eu acho que é importante esse debate com o Parlamento. Até porque é no Parlamento, e lamento que nessa altura do campeonato nós não tenhamos ainda feito um debate expressivo sobre uma das mudanças mais importantes que vai acontecer nesse setor, que, na minha opinião, é a nova discussão de modelagem que chama renovação de contrato. Fiz essa crítica ontem ao lado de Júlio Semeguini, se estivesse sexta-noite aqui, não pude estar na abertura, na quinta-noite, perdão, por conta dos problemas em Brasília. Mas fiz essa crítica como fiz na minha comissão. São seis meses que a Comissão de Ciência e Tecnologia sequer teve a oportunidade de chamar o presidente da Anatel e o ministro das Comunicações para que aquela comissão discutisse como tinha feito no passado. Papel decisivo nesse setor. Foi naquela comissão onde nós discutimos a questão do espectro de frequência. A partir dali, num processo anterior, onde se gestou o debate sobre modelo, sobre a reformulação, sobre a privatização e outros aspectos. Eu lamentava que com seis meses de Congresso Nacional, à beira, inclusive, de um processo de transformação profunda no setor, estão no contrato, a nossa comissão não tenha feito esse debate. É inacreditável. Não dá para fazer esse tipo de leitura que se faz hoje no setor. Eu continuo, Sacramento, com a mesma posição de outubro. Esse é um dos piores momentos que o setor atravessa. Eu não estou falando dos operadores de telecomunicações. Eu estou falando do setor de telecomunicações no Brasil, que envolve, na minha opinião, doutor Fernando, envolve literalmente rádio e fusão. E talvez Etervaldo saiba disso. Eu, desde o início de 97, ontem eu brincava com o Annenberg. Estou dizendo, Annenberg, vou lhe mandar as notas taquigráficas do Congresso Nacional de presente. Eu não admitia, achava estranho como é que a gente fazia uma discussão de telecomunicações, achando que é possível separar a rádio e fusão. A gente que fala tanto de convergência, na hora da convergência efetiva do setor, aí nós temos divergências, do ponto de vista do encaminhamento. É impossível. Eu acabei de ver no meu celular o resultado do jogo 2x2 Brasil-Alemanha, feito pela Abril, atualizado. Talvez eu seja um dos deputados que mais utilize isso. Ontem brincava com os companheiros da Ericsson aqui, mostrando a eles que eu sei operar mais o P900 do que muitos servidores da Ericsson. Com todo o respeito, brinquei com eles ali fora. E aí quando a gente vai discutindo essas coisas do ponto de vista do que vai acontecer, as convergências, o debate, ou a válvula de escape em relação às chamadas telefônicas, o grande desespero, não há vácuo. E é isso que a gente tem que entender. Quando alguém não ocupa, alguém vai e ocupa esse espaço. O que nós vamos ter nesse setor é uma transferência, um deslocamento de receita. E aí como é que vai se dar esse deslocamento de receita é que nós temos que discutir. Esse aqui é o debate. Esse aqui é o debate. Eu me recordo, doutor Fernando, que eu discutia muito com o Evandro, que eu dizia assim, Evandro, o que é que vai nos levar a impedir que a telefônica de Espanha, que já experimenta televisão na América Latina, não possa fazer televisão no Brasil? Não tem como. É impossível, porque se eu disser que não faz, guerreiro, pela lei, eu vou enfrentar a dura e crua realidade de um passado de ontem que não é igual de hoje, que se mistura com o futuro, que há tempos atrás, como bem dito aqui, não é mais o futuro de amanhã. Portanto, o debate sobre esse aspecto de como regular isso me reporta à experiência do software. Quando nós discutimos na Comissão de Ciência e Tecnologia a questão do comércio eletrônico. Não, nós temos que taxar, mas taxar como? Como fará o delegado ou o técnico da receita se eu passo com um software de 10 milhões na mão ou se eu passo com um software de 10 contos na mão? Quero saber qual é a diferença disso. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai atuar? De que forma ele vai agir? Como é que esse técnico da receita vai atuar? Aquilo é software de quê? Ele vai ter que saber, na hora, exatamente que tipo de software eu estou passando. Aqui, por exemplo, me veio, no momento que eu vi a apresentação, desde ontem, eu ficava imaginando como cenas que, no passado, a gente falava, vão se repetindo de forma muito enfática. O artesanato me provocava e dizia assim, Pedro, traga o Israel, seu filho, que você tanto fala. Eu digo, não dá mais para andar comigo. Primeiro que é um cara de 25 anos. Nessa altura do campeonato, ele está aqui, um pouquinho mais à frente, num lugar chamado Baxios. Não tem nada a ver com telecomunicações, engenheiro químico, meu filho do meio. E uma das coisas que ele me dizia uma vez, e hoje eu volto a chamar a atenção dos senhores. Ele me dizia assim, meu pai, é fantástico, domingo à noite, viu, Fernando? Quando a gente vê tantas descobertas interessantes, e no outro dia de manhã, no posto de saúde da esquina, eu não encontro sequer um esparadrapo para botar na cabeça, no dedão do pé. Aqui a gente viu falar numa porrada de serviços. E eu queria fazer o desafio, como é que esses serviços podem chegar ao cidadão que não sabe operar, ao cidadão que vai operar pela primeira vez. E eu estou fazendo esse desafio aqui, dando um exemplo bem prático. Eu pertenço a um conjunto de 513 deputados. Talvez seja o único de 513 deputados que opere literalmente o celular em todas as circunstâncias. Sou usuário de, basicamente, quatro empresas aqui. Sou usuário da Oi, sou usuário da TIM, sou usuário da Telemar e da Brasil Telecom, por conta da... e da Vivo. E uso em Brasília um celular que já desafiei a Câmara dos Deputados, provoco. E queria saber que, num evento desse, eu não podia ter um canal aqui onde eu trouxesse o meu celular para fazer a minha apresentação, como eu tenho feito em vários lugares, usando o celular, um P900 Sonierix. E aí, que é a cobrança que eu falo dessa coisa que nós apresentamos aqui? São 512, um público seleto. Eu não vejo no corredor do Congresso Nacional, com todo respeito às empresas, nenhum tipo de empresa passando em gabinete por gabinete para vender a um usuário dos mais sofisticados e que pode pagar. Para lidar com duas palavras, lhe ensinar exatamente como é que ele pode operar o seu celular. O que, aliás, eu brincava também ontem com o povo da Eritus, e assim só, eu já não aguento mais, cada dia que um deputado compra um celular desse, eu sou a referência para ensinar o cara a usar, a instalar equipamento, a mudar. Eu estou, inclusive, tentando mudar, estou tentando botar software livre no meu celular. Faço isso por conta própria. A gente fala dos serviços, mas a capacidade de se relacionar para um público como esse. Portanto, como é que nessa tese da convergência, do uso, como é que nós vamos criar mecanismos facilitadores, simplificados, para que esse usuário possa usar rapidamente isso? Portanto, aí, na minha opinião, está exatamente o deslocamento dessa despesa, dessa receita, melhor dizendo. Portanto, eu acho que nós estamos também a modificar uma série de coisas que, às vezes, se reclama muito. E eu quero tocar muito rapidamente para acabar, no sentido dessa provocação, e mais outros aspectos. Quando eu falei aqui da questão do contrário de concessão, a tarifa, e acho que o João de Deus, que falou muito bem aqui, sempre foi discurso de fariseu ao longo dos anos, esse negócio tarifário. Porque a tarifa era essa assinatura básica de 61 centavos, até novembro de 95. É bom lembrar os senhores que, nos governos passados, ela foi utilizada o tempo inteiro como forma de conter inflação. Ela foi sendo segurada, represada. Hoje ela é 22, 24, em alguns casos, 25% da receita de alguns operadores. Sair assinatura básica não é uma coisa qualquer. Eu dizia, Fernando Xavier, em uma reunião que nós tivemos, que, Fernando, a sensação que eu tenho é que vocês estão achando que nada vai acontecer. 25% da arrecadação de um sistema mexendo nisso não é pouca coisa. Portanto, é hora da gente aproveitar e inovar com esse debate. A sociedade toda termina enxergando a questão da assinatura básica como um elemento desleal, desonesto. Porque eu pago sem usar o serviço. Portanto, nós temos a capacidade de fazer o debate com essa sociedade. E qual é o ganho que pode se dar? Aliás, o setor inventou tanto isso, inventou o pré-pago, inventou uma porrada de coisa. Por que não pode ter também a criatividade nessa linha da convergência para começar a inventar uma série de coisas a partir de serviços? A experiência de barreirinhas que foi apresentada aqui, eu disse agora, João, ali, nós podíamos mostrar a experiência de Mutuípe, Abruj, feita com a Telemar e a gente aqui na Bahia. Experiência, prêmio nacional. Dia 4 de junho, estão discutindo com a Universidade Federal da Bahia aqui a possibilidade de levar o centro de cardiologia via telemedicina para fazermos experiência em três lugares do Estado, junto com a Climério de Oliveira, para botar alguém à distância para aprender como é que faz um melhor parto para transmitir as sessões da escola de medicina. Estamos fazendo isso, se alguns operadores quiserem se somar, estão convidados. Nós estamos fazendo isso a partir de iniciativas nossas, da escola de educação da UFLA, da faculdade de medicina, do hospital das clínicas, do setor de cardiologia e da Climério de Oliveira. O que é que usamos? Nada de mais. Usamos o que está disponível. Cobramos um pouco da Telemar, levar algumas linhas, porque a Bahia, com todo esse discurso que nós estamos fazendo de avanço, a Bahia não tem 20 cidades com banda larga, com a DSL. Não tem, Guerreiro? Não tem. Então não dá para você pensar nessas coisas todas. E aí também nós não estamos tratando de um negócio que nós pudéssemos tratar como se fosse com freira, com coroinha, com confrade ou com coisa do gênero. Quando nós discutimos daquela questão da universalização que nós fomos contra, a gente dizia inadmissível pensar a universalização sem que as empresas que estão fazendo o negócio ganhem do negócio. Que isso? É uma bobagem. Tem que ganhar, sim. E é por isso que a gente dizia que a primeira experiência piloto partiria-se do princípio de ter operadores que já estão no cenário. Inventar moda com isso era inventar quem é que ia para lá. Quem vai para Chorrochó, João? É bom eu vir aqui para o Saúl, para um complexo desse. Vamos disputar em Chorrochó, lá no povoado da Baixa da Égua. Quem topa? Não topa. O debate sobre a questão de reformulação nessa área, a questão do telefone público, nós dizíamos em um seminário em Brasília, por que a gente não inova também? Ora, se eu posso carregar o meu cartão do celular, por que eu não posso carregar, Etevaldo, um cartão que me permita comprar um real, um conto, e não cinco contos de ligação telefônica? O sujeito que é pobre e que não tem os cinco mil reais para dar num cartão telefônico, ele pode comprar como ele comprava antigamente uma ficha. Esse é o aspecto da inovação, para a gente ganhar na escala, para a gente ganhar na amplitude. Portanto, isso vai permitindo uma série de coisas. E por último, aqui eu quero tocar nesse debate que tem a ver exatamente com a posição de governo, e aí entra, aspecto de frequência. O nosso aspecto de frequência é bagunçado. É completamente bagunçado. Não é, talvez, Mário, a única experiência no mundo. Os japoneses viam isso a gente, que precisaram mexer daqui para lá, os ingleses estão se virando para arrumar o seu aspecto de frequência, os chineses, com todos os seus problemas, estão fazendo o mesmo. Mas o nosso é bagunçado. Eu defendo literalmente essa questão da TV digital. Mas acho que a gente tinha que ser mais ousado. A gente tinha que entrar na era da rádio digital, digitalizar o nosso aspecto de frequência, aumentar o número de emissoras de rádio. E aí entrar no esquema da convergência. Essa banana aqui é um equipamento de rádio que está hoje na mão de mais de 60 milhões de brasileiros. Então, esse discurso que alguns fazem, dizendo o seguinte, se digitalizar o aspecto de frequência por rádio, o radinho de pilha, me desculpe o termo, amansa corno, como o nordestino chama, vai ficar caro. Não é verdade. Hoje tem vários aparelhos celulares sendo vendidos aí a preço de razoavelmente acessível. Portanto, temos que invadir essas coisas, mexer com essa área. E aí entra a questão de política de governo, que eu acho que tem sido de uma timidez tremenda. Quando começamos a discutir o PC conectado, todo mundo se lembra, quem estava nas discussões, se lembra quem dizia assim, esse negócio não adianta, eu não posso entregar a Casa Bahia para fazer a distribuição do PC conectado, é bobagem. Montar um call center de governo para atender o PC conectado, para orientar, para dar suporte, o governo não tem nenhuma habilidade para isso. E vai montar algo que não é da praia dele, guerreiro. Com tanto call center funcionando, que eu concordo contigo, o call center é uma máquina de moer, gente. Tirando aqui a CTBC, que tem um call center, inclusive, bonito, numa fazenda, com os pássaros em volta. O cara mói lá dentro e depois ouve o canto do pássaro lá fora. Mas não é só... Sério, sabe por quê? Por causa do processo de rotatividade, a mão de obra utilizada, o perfil do serviço. É uma das coisas que nós precisamos discutir isso. O teleatendimento é massacrante, não vem de agora. Aliás, tinha um francês que já escrevia sobre isso, a nova divisão do trabalho. Há muito tempo atrás, ele pesquisava sobre as telefonistas francesas. Eu me lembro de uma parte que ele diz assim, tem uma telefonista que acordou de madrugada e quando atendeu, o marido tocou nela. Ela disse, alô, França Telecom, bom dia. É estressante. Portanto, não é o governo que vai montar um call center para atender a demanda do PC conectado. Vai lá, Garcia, até o Algar faz isso. Vai lá, Iabruti, a Telemar, a Telefônica, entregue em cada área, faz essa divisão, envolve outros parceiros, amplia essa coisa para permitir, inclusive, que chegue efetivamente o PC conectado e que a gente ganhe nessa questão do processo de inclusão digital. Então, essa capilaridade que a gente tem que buscar, na minha opinião, é o elemento central que vai definir esse modelo de competição no Brasil. E aí, concordo contigo, Guerreiro. Não é um negócio para fazer só da boca para fora. Eu me lembro quando nós escrevemos, aliás, nós não, quando nós fomos chamados para criticar o decreto que Miro estava apresentando ao presidente, estavam lá na época o, acho que o Jerez Satti, o Xavier, e não me lembro quem estava pela Brasil Telecom. Não me recordo agora. Não sei se o Arthur não me lembro. Foi um palco, um parto com o Miro naquela época. O Miro, inclusive, ficou de mal comigo e com o Jorge Betá, porque nós defendemos mudar o texto do decreto naquela época, só com o Lula. Ele me ligou um dia e disse, Pedro, vem aqui para discutir. Eu disse, ô, Miro, que beleza, eu vou ter a oportunidade de discutir o decreto. Ele disse, não, eu estou lhe chamando para você ver que está pronto. E aí nós conseguimos, numa reunião com o Lula, com a presença do Palocci e do próprio Miro, e a gente fazer uma modificação. Uma das modificações que nós exigimos era a questão do ambando. E aí não dá para a gente também ter essa leitura cínica de dizer o seguinte, olha, eu construo uma rede, vou disponibilizar uma rede, e não vou ter direito de ter a remuneração por aquilo que eu construí. Não dá para ser isso. Não adianta a gente impor esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse debate da competição, ele vai se dar exatamente nesse terreno da realidade. Por isso que eu acho que quando a gente fala aqui novo modelo, novo modelo, regulamentação, etc., eu acho que o Congresso Nacional, antes de escrever qualquer peça, para que não escrevam dois projetos, como ontem aqui foram citados, que na minha opinião são dois projetos ruins, que entram na seara do conteúdo pela porta do fundo, nós temos que fazer o debate exatamente com o segmento, com a sociedade, entendendo a natureza e a proeza dessa convergência, para a gente não escrever lei boba. Porque, do contrário de abrir, as leis vão cada vez mais limitar e vão ficar defasadas a cada momento. Portanto, nós queremos criar regras que nos permitam exatamente entender, respeitar os competidores, abrir o processo de justeza, mas, principalmente, abrir o caminho para que o serviço possa chegar a todos, todos e quaisquer cidadãos. Entendendo que tem muita coisa que a gente condenou no passado e que agora está cada vez mais presente. Não tem como fazer serviço de telecomunicações, e eu estou falando na sua intereza, dessa beleza de convergência e de expansão que eu vi aqui, sem compreender que nós vamos ter serviços, na realidade, com subsídio cruzado. Não tem como. Um cara lá na Paulista vai pagar por um serviço sofisticado para ver TV no seu celular, enquanto o outro sujeito, lá na Baixa da Égua, ali em Xorroxó, vai ter a oportunidade de ter o telefone público e comprar ali o telefone público e receber informações e sofisticado o terminal de telefone público que lhe leve até a informação de Previdência para ele saber quando é que chegou ou quando não chegou o pagamento da sua aposentadoria. Portanto, é isso que vai fazer. E, para isso, nós precisamos juntar todo mundo. Essa é a hora central. Não dá para esperar mais. O tempo é curto, Elifas. E acho que o maior problema da Anatel, viu, Tervaldo, não foi esse problema do projeto. Não foi o projeto enviado pelo governo. O governo queria desmontar, destruir a agência, enfraquecê-la, etc. Até porque ele não foi para lugar nenhum. O projeto está parado. O Congresso Nacional deu uma contribuição negativa, discutiu pouco. Eu fiz várias emendas, discutimos pouco. Não topei, inclusive, para a comissão, até por contrariando o meu partido. Se não quero participar, fiquei chateado com o modelo de discussão. apresentei centenas de emendas. Discutimos pouco na sociedade, mas acho que o maior problema da agência vem de outra época. Com todo o respeito ao doutor Shimura, mas desde aquela época, daquela mudança significativa no Conselho, ali, guerreiro, na minha opinião, a agência foi convivendo com o processo de rotatividade e diminuição da sua capacidade de elaboração. Acho que vai muito. E disse ao presidente, quando ele nomeou o Pedro Jani, era um erro, essa é a nossa opinião, opinião expressada publicamente por mim e pelo deputado Jorge Bittar. A agência precisa ser fortalecida, não a partir dessa questão da legislação, mas do seu funcionamento interno, a sua plena e total harmonia no Conselho. E a agência tem bons técnicos, sim. Portanto, ela precisa disso. E, por outro lado, para ter essa harmonia, para que a agência dê respostas céleras, para que ela haja de forma, inclusive, firme e contundente, mas com rapidez. Porque, às vezes, coisas do setor que demora como resposta da agência já inviabiliza completamente, até porque nós estamos numa área onde a velocidade é algo estonteante. Portanto, esse é o aspecto que nós precisamos discutir. Precisamos muito. O Ministério das Comunicações, Mauro, extremamente forte, capaz de elaborar, de produzir política, aproveitando esse cenário, de uma agência firme, contundente, presente, mas de um setor que interage. E acho que essa é a grande falha do meu governo, do governo do meu companheiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que é a grande falha. A gente tem vários projetos, às vezes, muito dispersos. É o que eu dizia ontem, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem que dialogar mais com comunicação, o MDIC tem que estar cada vez mais interagindo esses segmentos. Portanto, eu acho que é importante, acho que essa nova tarefa da Casa Civil pode dar um alento. A Casa Civil, inclusive, comandar um processo mesmo de efetiva integração, dar uma espinha do sal a determinados projetos. eu continuo, inclusive, sem entender, porque alguns projetos saíram do Ministério das Comunicações, tinha que estar lá. Não tem sentido. Então, portanto, eu vejo como um alento essa chegada de Dilma e essa posição, acho que o André deve ter falado aqui. Se a gente não fizer isso, agora, se não interagir com vocês, com o Parlamento, com a sociedade, com o consumidor, aí nós vamos ficar falando não de modelo, mas de modismo. Está na hora da gente rediscutir esse modelo e o contrato de concessão. é o grande instrumento que a gente tem pela frente para aproveitar o que o cenário de tecnologia nos permitiu para a gente botar isso na vida real, para que segunda-feira a gente possa chegar na esquina de casa e ter a oportunidade de se dirigir a uma loja que me dê as informações e como é que eu posso usar ao extremo esse bichinho que está na minha mão, que pode fazer tudo que a Convergência anuncia, mas que eu ainda não consigo fazer. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.